Vamos lá galera, mais um contrato aqui em The Witcher 3, Patrulha Desaparecida. Honra e glória, Geraldo. Como posso ajudar? Vi o seu anúncio. Ah sim, vocês bruxos são famosos por serem excelentes nas treinadoras. Se for verdade, quem sabe possa me ajudar? Há alguns dias, eu mandei uma unidade de batedores para a floresta do outro lado do lago. Nenhum deles voltou. Encontre os meus homens e traga-os para o acampamento. Eu pagarei bem, como diz no anúncio, e nada mais. Precisamos ter os registros em ordem também. Por que os seus homens iriam para a floresta? Algum motivo em especial? Nenhum. Só uma patrulha, como manda no código. Os camponeses daqui não veem vocês como os libertadores. Fale o que quer dizer, bruxo. Uma unidade pequena e uma área isolada. Podem ter atacado os seus homens com mansinhos. Um punhado de caipiras com sapatos furados mataram uma unidade de batedores imperiais? O que mais? Quem sabe um dragão os tenha devorado? Esse broé de joque. Está bem. Vou dar uma olhada. Comece a sua busca do outro lado do lago. Nós os vemos atravessar. E boa sorte, bruxo. Saia do caminho! Caramba, tem que dar a volta aqui no... No pote. Agora já vale a pena chamar o cavalo. Vamos campeão! Vamos campeão! Nelphigardianos acamparam aqui. E partiram às pressas. Pegadas de Nilfgaardianos outra vez Vieram por aqui Escoltando um grupo de Camponeses descalços Ou será que era o contrário? Droga Droga Pegadas de Nilfgaardianos outra vez Vieram por aqui Escoltando um grupo de Camponeses descalços Ou será que era o contrário? Pegadas de Nilfgaardianos outra vez Vieram por aqui Escoltando um grupo de Camponeses descalços Ou será que era o contrário? Não, aqui eu tô voltando Vieram pra cá O corpo está contorcido de forma estranha Esse foi envenenado Esse foi envenenado Pegadas de Nilfgaardianos outra vez Vieram por aqui Escoltando um grupo de Camponeses descalços Ou será que era o contrário? Vieram por aqui Ótimo E agora seu lixo Vieram por aqui Digo Quanto lado? Quanto lado? Saudações, quartel mestre. Honra e glória, geral. Como posso ajudar? Encontrei os seus soldados. Digo, os corpos. Uma Weaver nos matou. Eles entraram na área de caça dela. Uma vivera? Os seus homens a devem ter provocado. Entendo. Obrigado, bruxo. A sua recompensa, como diz o anúncio. Rafael. Então é isso aí, galera. Mais um contrato concluído aqui. Fui. 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 Fui.